Música Aí rapaziada, no dia 27 de abril vai ter um grande evento de Peixinho Um trabalho social, a raiz do tamanho junto com o Peixinho Vai ter bastante movimentação, chega aí, estamos juntos e não esqueça Traga o que de alimento, um casaco, uma camisa, o que puder ajudar Peixinho tá em festa Passando por cima de tudo e de todos A fome universal sempre querendo tudo Enquanto em doível a seu favor O mundo louca sem vencidão de famintos Sem leite nem pra ficar nos braços do dia Não vejo a hora de comer já salivando O estômago fazendo festa em alto volume Daqui da fome dá pra ver o que acontece A fome tem uma saúde de ferro Forte, forte como quem come